Estava eu, estava eu, avaliando o nosso querido Sirão. Sirão da massa. Sirão agora está com o João Santana, o Acarajé. Já dá pra ver que ele tá trabalhando. Notem, notem, notem um detalhe, talvez tenha passado desapercebido, nas histórias de vocês, figuras tão observadoras. O nosso querido Acarajé assumiu as redes sociais, tal do Sirão. O Sirão, se vocês perceberem bem, ele está batendo no Lula. Ele está batendo no Lulopetismo. É só nisso que ele está batendo. O calango, ele tá deixando pra lá. Por quê? Porque o calango já tá sendo batida pela chapa tênis. Todo mundo tá batendo no calango. Então ele falou, porra, deixa que o calango vai morrer, eu vou por aqui que eu bato. A fresta. Eu bato no PT e aí depois eu vou criticar a economia e aí não tem mais espaço. Dá chapa tênis, não tem mais espaço. Foi bem. Aí que você vê a malandragem por trás da política. Então o Sirão aparece ali, olha lá, o Sirão já tá ali e tal. Ele aparece ali como o cara que vai batendo no Lula. Ele fala, eu sou o único que pode bater o Lula. Eu conheço os caras. Pois ele vem aqui, vai brigar com o Samidana. E aí ele não deixa espaço pra esses caras que estão aí pra chapa tênis. É isso ou meu querido Paulinho? Qual é a dificuldade do cenário político brasileiro? Você sabe que você tem o Bolsonaro num polo com entre, sei lá, 30, 35, não sei quantos porcento no primeiro turno. Você sabe que você tem o Lula aí com 20, 25, etc, etc. E aí essa turma que tá aí no meio todo, só tem um jeito. Só tem um jeito. E eu tô contando aqui pra eles, que é um negócio que eles já sabem. Só tem um jeito deles terem sucesso, essa terceira via, que tanta gente aí tá falando, fazendo campanha política. Metade da imprensa tá fazendo campanha política pra uma terceira via. Esses caras precisam se unir todos em torno de alguém. Sim. O Sirão tá batendo no peito e dizendo, opa, sou eu, pô. É, pô, sou eu. Eu sou o único que pode bater, João Santana, vou bem. No final das contas, né, quem tiver na frente nas pesquisas, larga numa vantagem nesse sentido. Agora, eu não consigo ver essa caixa de vaidades inteira, é muita gente vaidosa, abrindo mão de uma candidatura pra se unir em torno do nome de ninguém. Até porque, convenhamos, nenhum dos nomes apresentados até agora, nenhum, escolhe aí, Ciro, Mandetta, Moro, quem mais? Eu acho que o Dória já até desistiu, né? Se não desistiu, devia ter desistido. Luciano Huck, nenhum desses caras tem um nome forte o suficiente pra unir as pessoas em torno dele e se opor ao Bolsonaro e ao Lula. Então, é uma situação muito difícil da terceira via no Brasil. Muito difícil. O Ciro tá fazendo o trabalho dele aí, né? No final das contas, ele só vai sair mais forte, né? Mesmo que o nome dele não seja, ele não saia vitorioso, né, tem aquela história de que você só sai derrotado numa campanha política se você sai da campanha menor do que você entrou. Aconteceu já com vários nomes no Brasil, né? Você pensa, por exemplo, no Geraldo Alckmin, né, que era um grande nome na política brasileira, entrou numa disputa pra presidente, saiu desse tamaninho e desapareceu. Então, essa é a verdadeira derrota. Se o Ciro vai lá, bota o nome dele, sai derrotado, mas tem uma boa votação, ele continua mantendo a relevância dele na discussão política nacional. Tá fazendo o trabalho dele, se não o cara é inteligente. E aí E aí Obrigado.